Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo aqui um vídeo falando sobre uma nova tecnologia aí que promete revolucionar o mercado de games, mas que talvez isso aconteça só muito lá pra frente. Eu tô falando do Room Alive. Essa tecnologia já tinha sido mostrada bem de levinho pela Microsoft e agora eles fizeram um novo vídeo mostrando um pouquinho mais sobre essa tecnologia sendo aplicada na vida real. A Microsoft disse que esse vídeo aí que você tá vendo, ele é totalmente real. Nada disso foi produzido pelo computador, nem nada assim. Tudo isso aí é a tecnologia sendo colocada em prática de verdade. A gente pode ver então que ela funciona como basicamente? É uma projeção em tamanho real de um jogo na sua sala de estar. Essa sala, claro, pode ser de qualquer tamanho, ter móveis em qualquer parte. Por quê? Porque a tecnologia vai funcionar da seguinte forma. São vários projetores acoplados junto com aparelhos Kinect que vão fazer uma varredura da sala. Essa varredura vai mostrar onde tá a posição de cada objeto, a distância, se tá na vertical, se tá na horizontal. E tudo isso vai ser lido pelo aparelho, né? Pela central ali que comanda essa tecnologia nova. E aí vai ser feita uma análise e vai ser feito um modelo 3D de como é a sua sala. Com todos os móveis, tudo ali direitinho. Pra quê? A partir daí então o jogo vai ser adaptado à sala de cada pessoa. Claro que isso aí tá em estágio bem inicial de desenvolvimento. Primeira coisa já que a gente pode ver que é uma dificuldade muito grande porque são vários projetores ali pela sala, né? Ninguém vai ter como colocar isso assim no teto da sua casa. Por isso que isso é uma tecnologia em estado bem inicial de desenvolvimento, tá galera? Isso aí não vai começar a ser vendido ano que vem nem nada parecido. Isso aí talvez pra daqui a 5 ou 10 anos que talvez a gente comece a ver isso podendo chegar na sala de algum gamer aí pelo mundo. Essa tecnologia aí, ela é feita pela própria Microsoft, né? De usando uma realidade aumentada. E a gente pode, então, a partir de agora pensar o seguinte. Como isso pode ser aplicado pra jogo? Eles usaram aí algumas opções, uma variedade de jogos. O que eu mais gostei foi um no que o cara vai pela sala atirando ou batendo no bichinho que aparece, assim. Ele aparece em uns cantos da sala, você vai lá e bate nele e a resposta pareceu até razoável. Uma coisa um pouco estranha é a sombra, né? Da pessoa, porque como são feitas projeções, às vezes o cara passa na frente e cria uma sombra em cima do bicho, enfim. Mas é até bacaninha. E o outro, que é uma que o cara fica sentado na cadeira, parece até que ele tá mexendo um controle. E aí ele vai controlando o personagem, o personagem vai andando pela própria sala. Ele vai mexendo ali, o personagem vai andando pelo rec da sala, pula no chão, vai andando. Eu achei isso bem bacana. Imagina só um gato pela casa correndo atrás desse bonequinho. Isso ia ser bizarro também, né? Agora eu quero que vocês deixem as suas opiniões a respeito desse Room Alive ou Sala Viva, né? Acho que ficou bacana esse Sala Viva. O que vocês acharam? Vocês acham que isso pode ser algum dia pensado pra ser incorporado em algum jogo bacana aí? Essa parte de ficar sentado com o controle poderia ser bem legal, até pra um jogo talvez um pouco hardcore, né? Já esse de você ficar em pé, batendo nos bichinhos, é uma coisa mais casual, mais tipo Kinect, né? Deixem aí então, no campo dos comentários, a sua opinião a respeito dessa tecnologia, beleza? Se você curtiu o vídeo, não a tecnologia, o vídeo, não esquece daquele like pra ajudar na divulgação, beleza? E também se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Falou? Até mais, valeu e tchau!